Capítulo vinte e nove E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus, —Que fazem aqui estes hebreus? E disse a Aquis aos príncipes dos filisteus, —Não é este Davi, o criado de Saúl, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje? Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus, —Faz voltar a este homem, e torna o seu lugar em que tu o puseste, e não desça connosco à batalha, para que não se torne na batalha em adversário, porque com que apalacaria este o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo, —Saúl feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então aqui chamou a Davi e disse-lhe, —Vivo, Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arreial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até ao dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis, —Porquê, que fiz, o que achaste no teu servo, desde o dia em que estive diante de ti até ao dia de hoje, para que não vá e pleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, a Aquis e disse a Davi, —Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus, —Não suba este connosco à batalha? Agora, pois, à manhã de madrugada levanta-te com os criados do teu senhor, que têm vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel.